E aí pessoal, beleza aí com vocês? Eu vou mostrar hoje aqui pessoal no meu canal um vídeo dos ovos surpresa do pica-pau, né? Esses ovos eu comprei nas lojas americanas, eu sempre passava por lá e ouvia esses ovos e eu sempre fiquei, eu sempre tive curiosidade de saber o que tinha, qual era a surpresa que vinha dentro desses ovos. Então se esmei de comprar alguns aqui para mostrar para vocês, né? E eu também sou muito fã do pica-pau e já aproveitei para isso também. Aqui no ovinho, né? Mostra aqui ó, ovo surpresa vem com uma pastilha sabor artificial de cola e morango. É licenciado pela Universal. O que mais que tem aqui? Ah, aqui mostra ó, contém um chaveiro, um adesivo e um guia de coleção e pastilha, né? Bem legalzinho esses ovos, né? E quem que não lembra do pica-pau skatista, né? Que era no ovo de Páscoa, já que é vídeo do pica-pau, vou deixar ele aqui ó, do ladinho, né? Eu sou muito fã do pica-pau, deixa eu puxar a câmera um pouco mais para trás para aparecer, senão ele não vai aparecer. Vou deixar o skatinho aqui dele do lado e esse outro carrinho também do pica-pau, que também foi no ovo de Páscoa, vou deixar aqui, né? Deixa eu juntar mais esses ovinhos e vou deixar aqui desse lado aqui para aparecer. Beleza, vamos lá, vamos abrir o primeiro, o ovinho aqui, deixa eu ver como que abre isso aqui. Puxa aqui, tá mostrando, puxa aqui, tá, vamos lá. Vamos abrir o primeiro e vamos ver que surpresa aqui vai vir. E vamos rezar também para não vir repetido, né? Ainda tem esse problema de vir figura repetida. Deixa eu pôr um pouco mais para trás, isso aqui que tá muito em cima. Beleza, vamos lá ver qual que veio. Abrindo o ovinho, as pastilhas, que provavelmente eu acho que eu nem vou comer isso aqui. Olha só o pica-pau na boia. Isso aqui é um adesivo, né? É, eu acho que é um adesivo, ele é na boia. Aqui é o guia de coleção, né? São 12 chaveiros, é isso mesmo, são 12 chaveiros, né? De modelos diferentes, tem um formato de gancho e outro formato de anel, de bolinha, né? De feixe. Bem bonito. Deixa eu ver aqui atrás, aqui atrás é os colantes, né? Aqui nesses quadradinhos brancos deve ser para você marcar os que você já tem, né? Bem legalzinho. E vou mostrar aqui o chaveirinho que veio, ó. Veio esse aqui. Bem bonitinho, ó. Formatinho de gancho, o chaveiro. É. Bem legal. Tá bom, vamos deixar ele aqui, de lado, e abrir o próximo. Vamos lá, vamos abrir o próximo agora. Puxa aqui. Nossa, esse plástico é bem ruimzinho de tirar, hein? Vamos lá, vamos para o próximo. Vamos ver qual que vai vir. Que não venha repetido, não venha repetido, não venha repetido. Vamos lá. Ih, eu já vi que não é repetida. O guia, vou deixar aqui do lado. Ah, o pica-pau skatista. Logo esse que eu queria. Olha que coincidência, hein? Já trouxe o pica-pau skatista do ovo de pásco e veio ele, ó. Olha que legal. Que coincidência. Show, hein? Vamos lá. Vê o... Olha o chaveirinho que veio. Dele meio... É... Tipo como se ele tivesse uma banda de rock aqui, né? Vários instrumentos atrás dele. Aqui atrás, pica-pau. E esses chaveirinhos, eu esqueci de falar para vocês, tem diferença de um para o outro. A diferença é o quê? Além do ganchinho e esse aqui ser de feixe, esses de feixe, eles são macios. Você aperta assim, ó, dá para sentir que é bem macio. Esse daqui já é um plástico agrícola, né? Já é um pouquinho mais diferente por causa disso. Gostei, porque veio o pica-pau skatista, que é o que eu estava torcendo para vir. Vamos para o próximo agora, né? Próximo ovinho do pica-pau. Ah, esse pica-pau é o desenho do filme, né? Eu prefiro ele na versão animada do que na versão do filme. Acho que na versão do filme deixaram ele muito estranho, ele ficou muito esquisito. Prefiro ele na versão de animação, que é mais legal. Vamos lá, próximo. Que não venha repetido. Vamos lá, vamos lá. Até balancei a câmera aqui. Ah, e outro diferente. Pica-pau na bicicleta. Olha que legal. Bem da hora. Pica-pau na bicicleta. E vamos ver o colante aqui. Ele com aquela amiga dele. Eu esqueci o nome dela agora, não vou lembrar. Faz tanto tempo que eu não vejo esse pica-pau aqui. Eu não lembro o nome dela. Mas eu acho que é amiga dela ou namorada dele. Acho que é amiga. Muito legal. Beleza, vamos para o próximo. Ainda falta mais três. Vamos lá. Falta mais três ainda. Vamos abrir. Vamos lá. Vamos lá. Que não seja repetido. Não seja repetido. Vamos ver. Ah, é diferente também. Ufa, levei um susto. Achei que era igual ao outro. Esse aqui é o pica-pau com frio. Olha que legal. Esses de agrícola também é bem legalzinho. Gostei bastante desses. No formato de agrícola. Que bem legal. O pica-pau com frio e o colante que veio ele jogando futebol. De chuteira. Né? Uniforme de jogador. Bem legal. Bom, gente. Esse daqui eu não estou mostrando porque é tudo a mesma coisa, tá? Esse guia aqui vem todos. Então, o importante é mostrar o chaveiro e o adesivo. Vamos lá. O penúltimo ovo. Penúltimo ovo. Vamos que vamos. Que não venha repetido. Não venha repetido. Ah, veio igual. Veio o pica-pau com frio, ó. Né? Veio igual ao outro. Nossa. É, acontece, né? Infelizmente, como é na sorte, sempre é arriscado a vir repetido. Não tem jeito. Vamos ver se o último vem diferente, pelo menos, né? Vamos lá. O último. Vamos ver se vem diferente esse aqui. Vamos lá. Vamos lá, hein? Tem que vir diferente esse aqui. Esse é um que eu ainda não tenho, hein? Vamos que vamos. Não seja repetido. Por favor. Vamos lá. Ah, veio diferente. Gente, olha que coincidência. E esse daqui é o que vem no desenho do carrinho dele. Esse aqui, ó. Olha só. Que coincidência, hein? Peguei o carrinho e o pica-pau skatista veio os dois colantes, né? Veio um colante dos dois. Olha que legal. Pelo menos o último veio diferente, né? Vamos ver o colante dele, qual que é. Ah, ele aqui com roupinha de astronauta, né? Show. Bem legal mesmo. Bom, galera. Então é isso aí. Abri todos, né? Os ovinhos de Páscoa. É como eu mostrei pra vocês, ó. Pica-pau skatista. Veio com o desenho dele de skatista. E esse último chaveirinho, né? Dele dirigindo, né? De corrida aqui. E veio no carrinho também, ó. É o mesmo desenho que vem no carrinho. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado aí dos ovinhos do pica-pau. Se eu... Eu vou tentar comprar mais pra fazer mais vídeos, né? Que provavelmente pode vir repetido, mas eu faço mais. Se puder. Mais pra frente eu faço mais esses vídeos desses ovinhos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Dá o like aí, que seu like ajuda bastante. Ativa o sininho pra sempre estar por dentro de vídeos novos que eu vou postando. Tudo bem, galera? Então vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!